Se tu tens dificuldade de fotografar em ambientes fechados, como por exemplo a casa do teu cliente, esse vídeo aqui vai te ajudar, porque eu vou te mostrar 3 tipos de luz que tu podes utilizar aí em qualquer ambiente fechado e que dá fotografias muito impactantes. Bora! Então vamos lá, hoje nós vamos falar de luz e se tu chegaste por aqui nesse canal agora, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira e por aqui nesse canal tu vais encontrar muito conteúdo sobre fotografia, sobre edição, para quem vive ou quer viver de fotografia. Então se esse é o teu caso, subscreve aqui o canal e eu já quero aproveitar aí para te pedir para deixar o like nesse vídeo. É aquele recadinho chato, mas que nos ajuda bastante a distribuir a nossa mensagem para mais pessoas. E como eu te falei lá na introdução desse vídeo, às vezes o que acontece é o seguinte, nós fotografamos em ambientes onde nós temos uma luz 100% controlada, mas em outros casos, principalmente aqueles fotógrafos que fazem casamentos, fotografia de família, muitas vezes tem que fotografar em lugares fechados, como por exemplo a casa dos clientes. E nessa hora, às vezes surgem complicações de como é que eu posso utilizar a luz para que eu tenha fotografias aí mais interessantes, mais impactantes. Então vamos lá, o primeiro tipo de luz que eu te queria mostrar é talvez o mais fácil de utilizar, ok? É talvez o que tu vais encontrar mais que é a nossa luz difusa. Sérgio, o que é uma luz difusa? Por exemplo, é uma luz que não gera muitas sombras, não tem uma sombra muito intensa. Então praticamente em qualquer lugar da casa eu vou conseguir encontrar luzes como essas. Isso aqui é um tipo de luz difusa, essa aqui também é uma luz que pode se chamar luz difusa, essa aqui também um pouquinho mais uma luz mais lateral, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela também. Então essa é uma luz mais fácil de encontrar. Eu vou-te mostrar aqui um exemplo de um vídeo enquanto eu estou a fazer uma fotografia na prática, inclusive aqui a usar um truquezinho para manter a atenção do cachorro ativa. E como tu podes ver, é uma luz, basicamente uma luz do próprio ambiente, tá? Então quais são os cuidados que tu tens que ter ao utilizar esse tipo de luz? É tentar não ter pontos muito estourados na imagem, uma alta luz muito forte, porquê? Porque isso acaba por roubar a atenção daquilo que tu queres que chama a atenção. E obviamente, como essa é uma luz um pouco mais padrão, é uma luz um pouco mais fácil de ser utilizada, nesse tipo de luz é interessante nós trabalharmos com outras características da fotografia para trazer impacto. Por exemplo, a composição. Esse aqui é o momento que eu fiz essa fotografia e o resultado final é esse aqui. Então olha como nesse caso a luz não gerou um impacto incrível na fotografia, mas a composição, por outro lado, trouxe aí um dinamismo à fotografia que faz com que ela chame bastante a atenção. Ah, e se tu quiseres que eu faça um vídeo sobre composição na fotografia, deixa aqui nos comentários, se tiver aí muitas pessoas, muitos comentários sobre esse tema, eu gravo um vídeo também. O nosso segundo tipo de luz é contraluz. Sérgio, como assim contraluz? Eu tenho que colocar um LED, um flash? Não, até agora eu só estou a falar de fontes de luz natural, ok? Dá para utilizar isso com luz artificial? Dá também, mas isso aí é outra forma de trabalhar, tá? Nesse caso aqui, o mais simples é tu utilizar sim a luz que o próprio ambiente já tem. Então olha só, essa fotografia aqui, por exemplo, eu estou a utilizar uma contraluz, ou seja, a luz dessa janela, ela está a gerar uma espécie de recorte aqui nessa pessoa. Então aqui nesse caso eu estou a utilizar uma Nikon Z62, foi a câmera que eu usei para fazer essa foto, com uma lente 35mm, ó, 1.8, ok? É uma Nikon da série Z também. A abertura que eu usei aqui foi 1.8, ISO 2000, porquê? Porque o ambiente é realmente muito escuro, e a velocidade 1.25, para que eu não trema, basicamente, para que a minha imagem esteja focada, tá? Ó, e olha só como é o ambiente, olha como eu estou bem perto das pessoas, por isso que eu estou a utilizar essa 35mm, e olha como o ambiente é bem escuro, mas o resultado final, ele é um resultado que, na minha opinião, ele traz bastante impacto, porquê? Eu consigo, basicamente, criar um ar mais misterioso nessa fotografia. Eu gosto muito de utilizar o contraluz, ó, por exemplo, essa fotografia foi feita também exatamente no mesmo lugar, ó, com as mesmas configurações, só eu muito mais perto. Olha como dá um olhar muito mais misterioso, parece que o lugar que foi feita a foto não é o lugar original, isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer para as minhas fotografias, meio que um mistério, e fazer a pessoa pensar, quem está a assistir, onde será que essa foto foi feita? Não parece que o lugar original é realmente o lugar onde a foto foi executada. Esse aqui também é um tipo de contraluz, ou seja, eu consigo ver que a luz da janela, ó, ela está lá no fundo, embora aqui eu tenha outro efeito aí, que dá esse tremido para a fotografia. Essa aqui também é uma fotografia feita em contraluz, porquê? Olha como nesse lado aqui, o que está a gerar esse reflexo é um vidro, tá? Então, basicamente, a luz, ela entra do lado externo, ok? Ela gera esse reflexo e o foco, no caso, eu fiz aqui no vidro para ter esse efeito desfocado de forma propositada, tá? É uma foto que eu gosto muito também, utilizando o contraluz. Ó, mais uma fotografia contraluz aqui, onde basicamente eu usei uma janela aí para encaixar o casal, no caso aqui de uma sessão fotográfica de grávida, e eu gosto muito porque traz esse efeito que eu acabei de falar antes, né? Traz uma espécie de mistério para a nossa fotografia e eu gosto bastante de usar isso nas sessões fotográficas. Ó, agora aqui o contrário é também um contraluz, ó, a luz de janela lá no fundo, mas a fotometria, ela já está um pouco mais no tom de pele, então depende muito do resultado. Ó, esse aqui já é mais uma silhueta, esse aqui é um contraluz, mas onde eu tenho informação nas pessoas. Obviamente que essa fotografia aqui, ela já está editada, porque essa fotografia, ela saiu assim da câmera, ok? Então eu cliquei essa foto dessa forma e esse aqui é o meu resultado depois da edição. E caso tu não saibas aqui nesse canal, tu vais encontrar muitas dicas, muito conteúdo, para que tu tenhas uma edição, além de melhor, uma edição muito mais rápida, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo, hoje não chega, nós temos uma foto acima da média, mas nós precisamos entregar essa foto aos nossos clientes de uma forma rápida também. Nós estamos na era das coisas serem mais rápidas, mais instantâneas, e ninguém aguenta mais ficar muito tempo à espera de receber as fotos da sessão ou do evento, principalmente eventos, é uma coisa bem séria, não é? Às vezes o tempo que os fotógrafos demoram para entregar as fotografias. Ou seja, nós precisamos ter esse tipo de qualidade, mas entregar isso de uma forma rápida, e só com uma edição ágil é que nós vamos conseguir fazer isso, tá? Então por aqui tu vais aprender mais sobre isso. Ó, mais um exemplo aqui, essa fotografia aqui é um contraluz, e essa foto aqui é a mesma foto sem a edição. E olha como nesse caso aqui, a própria edição, ela traz uma identidade para a nossa fotografia. Olha como são dois casamentos diferentes, com duas luzes, ambientes diferentes, e olha como eu consigo trazer uma característica muito semelhante para essas fotografias, através da minha edição de imagem. Isso é a segunda coisa que a edição faz pela tua fotografia, ela traz qualidade e traz também uma identidade, um padrão para todo o teu trabalho, tá? Então esse aqui é o segundo tipo de luz que eu queria mostrar para ti. E o último tipo de luz que tu podes usar em praticamente todos os ambientes fechados, é a luz de janela, e esse na minha opinião é talvez a luz que eu mais gosto de utilizar. Então olha nesse caso aqui, ó, como aqui dá para ver claramente que essa luz, ó, ela vem do lado de uma janela aqui, ok? Então ó, o que é que efeito isso gera na minha foto? Gera exatamente esse efeito. Olha como aqui eu tenho uma parte do rosto com mais sombra e uma parte do rosto mais iluminada. Ou seja, essa luz e sombra, ela traz esse efeito mais tridimensional, traz volume para a nossa fotografia e eu gosto bastante desse resultado. Olha só, o mesmo lugar aqui, outra fotografia. E olha que parte interessante, dentro do mesmo ambiente eu posso usar vários tipos de luz. Eu não sei se estás a lembrar, mas essa mesma janela é exatamente a mesma dessa aqui que eu utilizei para fazer uma fotografia contra a luz. Ou seja, a mesma fonte de luz, ela pode te render resultados completamente diferentes. Ó, e eu quero te mostrar aqui na prática como eu fiz uma fotografia utilizando esse tipo de luz. Basicamente, ó, a pessoa está colocada muito perto da janela. Quanto mais perto da janela, mais forte vai ser essa luz, ou seja, maior vai ser aí esse efeito de luz e sombra. E esse aqui é o meu resultado final. Obviamente, a foto sem edição, ela era assim porque vocês viram ali que o ambiente, ele estava um pouco mais frio, tá? Então deixa eu te mostrar aqui outros exemplos de fotografias com luz de janela. Inclusive, se tu não me segues lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram, segue-me por lá, para que tu vejas que esse é um tipo de fotografia, esse é um tipo de luz que provavelmente eu mais utilizo aí nos meus trabalhos. Seja só esses três tipos de luz que eu posso utilizar em ambientes fechados? Sim. Não. Claro que não, tem muitos outros tipos de luz, inclusive a luz artificial, tá? Quando eu falo de luz artificial, não necessariamente tu precisas utilizar um flash ou um LED para ter um resultado interessante. Às vezes tu precisas de quê? Ficar atento ou atenta ao ambiente que tu estás e utilizar as luzes do próprio ambiente para trazer um resultado muito interessante para a tua fotografia. Ó, eu trouxe aqui dois exemplos só para tu perceberes o que eu estou a falar, como um extra, aí um tipo de luz extra. Essa fotografia aqui foi feita com uma luz artificial que já tinha no próprio ambiente. Essa fotografia aqui também, ó, uma luz artificial, nesse caso é esse foco de luz aqui, ó, onde eu consegui criar aqui uma imagem muito interessante e uma imagem que muitas vezes separa aquele fotógrafo mais amador do fotógrafo profissional que vai além daquela fotografia mais básica. Agora eu quero saber de ti, luz difusa, contraluz, luz de janela ou luz artificial? Qual delas tu gostas mais de utilizar ou pelo menos qual delas tu vais tentar explorar mais aí nas próximas sessões fotográficas? Diz-me isso aqui nos comentários e não te esqueças de subscrever o nosso canal para tu recebes aí sempre as novidades. Vemos-nos no próximo vídeo.